E aí, doiderade! Eu e o 4D aqui, de volta para mais um... Que áudio horrível, mano. Esse vídeo parece que é de 2014, sei lá, mano. Menos que 2010. 2016, 2018, esse vídeo. Parece tipo Felipe Neto antigo, assim. Um eco na sala, sabe? Essa obra prima, um dos meus filmes favoritos... Espeito de vinheta, assim, né? Um dos meus diretores favoritos, o mestre Satoshi com Perfect Blue. Já deixo o aviso que o filme é pesado, não é para criança, avisado. É sobre essa menina chamada Amima. Ela é uma idol, tipo uma cantora, popstar, japonesa da vida. Uma madona. Só que, qual que é a parada? Ela está largando os palcos para se aver... Ué, o que foi? O que foi? Você realmente pergunta o que foi, cara. Ué, estou perguntando, porra. Aventurar numa carreira de atriz. E de repente, vende. Alguns crimes começam a... Alguém mandou aí um negócio, eu tenho que pausar aqui, só para não... Acontecer. Tecnicamente, ele não é muito bem animado. Muitas cenas estáticas, e se você comparar com os próprios animes lá da época em que saiu, 97, se eu não me engano, você vai perceber essa diferença de qualidade. Tem lá a Princesa Mononoke, tem a Endove Evangelion, para citar alguns. Mas como é o susto... Pô, eu só quero comparar um filme de drama... Com a Princesa Mononoke. E a Evangelion também, porra. Não, vamos comparar com os expoentes mais impactos que eu pensei em indústria. Deixa eu comparar a Perfect Blue com a cena de ação de Evangelion, assim. Pô, mas pelo amor de Deus, né, mano? Até hoje, mano. Deixa eu comparar Bambi, né? Deixa eu comparar Bambi com esse filme aqui. Teve um cara que uma vez, ele disse que aquele... Aquele Galactica... Aquele dos... Ginga... Dens a Snow Yoro. Dos gatos. Dos gatos. Ele disse que não era bonito porque Bambi existe há 40 anos atrás, sabe? Em comparação com o filme. Pronto, parabéns. Eu acho a cena de Perfect Blue das mulherzinhas dançando bonitinha, pô. Aonde que tá mal animado, cara? Aonde que o cara tá dizendo que é mal animado, velho? Ele não tem noção do que é animação, então, pelo visto, né? É porque, assim, ele pegou um tempo de uma plateia, né? Uma plateia estática quer dizer que ele é mal animado. É um psicopata que vai ficar animando cada pessoa da plateia, assim... Último vídeo do canal Vídeo Sério. Dançando como se fosse um show, né? Depois ele pega a cena de dança dela. Que aí, realmente, tem uma... Ele já colocou. Eu acho muito... Assim, esse... Não... É uma vontade descomunal de não falar com esse cara aqui. Nossa, eu realmente preciso abrir a boca, assim, pra dizer... Não, gente. Relevem. Perfect Blue não é mal animado. Ha, ha, ha. É só um pouco estático, velho. É aquela coisa, né? O sacogueiro acha que só quem é bem animado é quem tem saco, velho, né? Não existe mais arte sem animação. Uma coisa que, assim... Se você já passou dos 21 anos, né? Você já ignorou isso. Ele passou. Quem é que passou aqui na live, né? Ninguém. Slow Cinema... Slow Cinema nasceu como um movimento contra a cinemática, vamos dizer assim. Não necessariamente é um movimento que se diz anti-cinemática, mas ele se dizia contra o imediatismo. Cenas com mais de 16 minutos estáticos que apenas assumiam-se contra um movimento que antes se assumia dentro do cinema. Não quer dizer que ele é menos cinema ou mais cinema que o outro, mas é uma expressão artística diferente. Dizer que o filme é mal animado porque tem uma cena estática... Lula mandou 15 reais. Toma aqui esse vídeo sobre furry para alegrar. Nossa, obrigado, Lula. Muito obrigado por um vídeo sobre furry. Parabéns. Aí não, pô. É do Netinho? É. Bom, mas vou prosseguir o vídeo aqui com esse... Sabe quem ele parece? Aquele cara do Galo Frito. É, é. O... Mederi, o nome dele? É, Mederi. Mederi e o outro é... É, eu acho que é o Mederi que está falando. Ele é igualzinho o cara do Galo Frito, pô. Igualzinho. O suspense psicológico, isso não atrapalha tanto. Porque essa diferença é muito bem animada. Muitas cenas estáticas e se você comparar com os próprios animes lá da época em que saiu, 97, se eu não me engano, você vai perceber essa diferença de qualidade. Tem lá a princesa Mononoke, tem a Endove Evangelion, pra citar alguns. Mas como é um suspense psicológico, isso não atrapalha tanto. Porque não precisa de tantos movimentos pra mostrar o seu ponto, o argumento. E tem muitas outras coisas a favor do filme. Ele começa naquela, né, de trilha psicológica um pouco devagar. E ele demora até que você entenda o que é que está acontecendo pra te cativar. Qual vai ser o chan do negócio? Mais uma vez que engata, fica frenética. Também é o ensaio da fama, do show business e da psique humana, por que não? A necessidade de ganhar atenção. E como todas as pessoas são iguais e merecem e têm direito a uma vida particular, independente do tamanho da fama. É muito sincero e cru como o Satoshi representa essa realidade. Em uma cena, tá a mima lá, cantando, sendo ovacionada por todo mundo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Essa cena é mal animada, né? Em seguida, ela está em casa, sozinha, sem trilha sonora alguma, maior silêncio. E você sente como as pessoas são carentes e precisam de atenção. Essa mesma... É o cara do Caton, é que está fazendo a câmera do canal dele. A câmera do canal dele é igualzinha do Caton, cara. Não consegue focar no cara. Impressionante. Mas assim, cara, ele tem cinco minutos, né? Cinco minutos. Esse é o principal de Perfect Blue, sabe? É isso, é isso aqui. Você vai me vender Perfect Blue assim, ó, do nada. Eu nunca assisti Perfect Blue. Me convença. Ai, nossa. É um filme que fala sobre todo mundo tem que ter... Espaço, né? Uau. Caramba, cara. Ele já fez a review, né? Do filme. Falta a análise e a crítica. Vamos ver, né? Porque o filme é review, análise e crítica do anime, né? Pois é, vamos ver. A insegurança faz você, às vezes, se submeter à vontade dos outros. Os agentes sempre estão lá impondo a vontade deles a ela. O que é que ela precisa fazer? O que a pessoa precisa fazer e se submeter para alcançar aquela desejada fama? Vendo a cena, que é muito forte, aliás, né? Me lembrou muito o caso da Maria Schneider de um time em Paris. Foi feita uma cena... O que é isso, cara? Não, mano, não. O cara cheirou uma carreira de pó, mano. O cara tá meio elétrico, assim. Ele parece um paródia de um youtuber. Vocês estão ligados nessa cena? Vocês estão ligados nessa cena? Não, não ouvi. Não ouvi. Essa cena, ela é... Da manteiga. Não, essa cena... Realmente, tem uma semelhança entre as duas. Mas, pô, cara, tu... Tem, tem. Tem uma cena para esse cara. Cara, em relação a essas duas cenas, é nada, assim, né? Não faz sentido nenhum. Está isso do nada e continuar com... E essa pegada, yes! Numa noite de time em Paris, a moça é abusada, tá? Só que ela não foi notificada que ela seria abusada. Mas todos do cinema disseram que ela já sabia do papel intrépido dela. E ela alega não saber. Pois, em Perfect Blue, tem uma cena em que a nossa protagonista sabe do que irá acontecer. E é, graficamente, mesmo assim, horrível, né? Então, tem uma semelhança, sim, entre as duas cenas. Mas, pô, eu acho que ele deveria, ao menos, ter dado um pouquinho de relevância para isso. Similar, sem o consentimento dela. Por isso, ela teve sério caso de depressão, entrou no mundo das drogas. Desgraça. O abuso que tem em Perfect Blue, lógico que representado de uma maneira extrema no filme, mas acontece na vida real, acontece na indústria. Não é por isso que o filme é bom, cara, meu Deus. A reação dela ao ler o script e saber que ela faria a cena fica tentando transparecer que tá tudo normal, mas ele fica intercalando entre pausas dramáticas. E você sente o pesado ser planta, né? Perfeito. Quando você não tem a cabeça como uma lenda, você ainda tá disposto... Ele tá muito no 220. Tá no 220 total, cara. Ele é tipo 220, mas é slow motion, assim, porque ainda dá pra entender o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo é o que ele tá fazendo. Sem saber se você tá sendo stalkeado. Se é passado, se é presente, se é futuro. Se eu... Se eu tô sendo stalkeado, o que que é isso, cara? O que que ele tá falando, velho? Que viagem é? Que viagem é essa, cara? Minha maior preocupação é quando eu ouvi o filme, né? Achei um maluco que me stalkeia. E uma diva do K-pop, né? Cara, é... Vamos lá, né? Vamos lá. Se é sonho, se é realidade, você também fica nessa paranoia. E é muito bom. E óbvio, complementado pela música, que é fenomenal. O tema da mima já passa essa claustrofobia, esse sentimento de paranoia e pesadelo. Que claustrofobia, cara? Que claustrofobia, cara? É uma palavra que ele nem sabe o significado. Como assim claustrofobia, cara? Virou festa aqui também, cara. O cara tá só... Ah... Com sonhos agoniantes e constantes no seu pé do ouvido. O Satoshi é mestre em extrair o máximo de sentimento possível da película lá e da gente também. Durante todo o filme. Tem uma cena que exemplifica isso muito bem. Ela descobre que tem um cara que faz um diário como se fossem os pensamentos dela. Aí no começo ela acha divertido. Pô, legal esse cara fazendo isso de mim, não sei o quê. E logo em seguida você percebe o terror no olhar dela. Porque o cara sabe coisa demais. O cara tá me stalkeando. E a partir dali começam as paranoias. Ela fica aterrorizada. E a gente também. Cada vez mais a gente vê isso também hoje em dia. Com esse negócio de YouTube, Instagram. O povo entrando em depressão. Comparando suas vidas com os outros. Todo mundo tinha que ver esse filme. Continua muito atual como se... Show. Pô, mano. Se é um cara falando assim... Pô, mano. Vou recomendar um filme aqui pra tu. Ah, beleza. Pô, entendo e tal. Caramba. Dá uma trégua. Sete anos atrás? É, né? É. Sempre foi. Assista, assista, assista. Se você curte Hitchcock, é essa pegada também. Ou outros filmes do Satoshi. E depois veja o Cisne Negro também, do Dario Aronofsky. Pra completar essa experiência que ele fez. É praticamente uma adaptação hollywoodiana de Purpet Blue. Assista os dois e compare. Tá da filha de casa. Bem legal. Se curtir, deixa o like. Se inscreva no canal. Sim, comento do filme. Obrigado aí quem... Quem mandou esse aí, pô. Não teve crítica. Não teve análise. Não teve resíduo. Entendeu bem o filme, pô. O mundo das palavras não nos pertence mais, né, cara? Não tem mais... Tem mais nenhuma matéria. Uma coisa. A Iris comentou, mas acho que é uma curiosidade interessante, né? Sobre as coisas do Perfect Blue. O Aronofsky nunca comprou, tá? O direito de Perfect Blue. Isso é um mito. Olha só. Ele fez de... Ele fez na sacanagem. Na sacanagem. Ele não comprou. É porque ele espalha-se uma história de que não. Ele pode usar as cenas porque ele comprou direito, né? Não, ele não comprou direito. Não, não comprou. Poder nenhum, não. Ele tentou comprar e mudou certo. São filmes bem distantes ainda, sabe? Eu não acho que seja assim, tipo... Não assista Perfect Blue. Aí assista Black Swan pra completar a experiência. Não, pô. E Black Swan é melhor também, né? Que isso. Opa, não. Não, não acho não. Eu acho, não. A discussão de... A discussão de Natman... A Natman de... Perfect Blue é perfeita. Além do uso de cores. Mas aí são coisas que eu teria que até rever. Porque estão muito embrionadas. Embrionadas não, né? Mas estacionadas na minha cabeça. Cristalizadas é um termo correto. Sabe cristalização? Quando um vírus ele não tem contato com nada. Até ele chegar no estágio onde ele entra em reação, ele está num período de cristalização. Ele fica parado. E assim, parado. Aí, beleza, sabe? Pronto. É tipo isso aí. Estão... Essas ideias estão cristalizadas ainda. Porque eu teria que rever o filme. Mas eu acredito que o filme de Perfect Blue, ele tem uma discussão muito, muito interessante. Não sobre stalking. Porque isso aí está na tela, sabe? Está muito mais na questão da alma. A personagem que ela assume, a personagem que ela é, a personagem em si quanto personagem. Tem valor de metalinguístico muito interessante. Tem que ela é, né? Como pessoa, né? Ela é a Miwa midiática, a Miwa sozinha, a Miwa com as amigas. Aí tem a externação dela, que seria a protecionista dela, né? Que é justamente tudo que acontece no filme. É oriundo do protecionismo enquanto ela. Isso não seria também um fruto da sua própria cabeça? Mas na verdade não é? Ou não? Não temos a certeza disso? Aí fica essa discussão. Muito mais interessante do que... Nossa, meu! Você está lá e você não sabe se você também está sendo stalkeado. Que porra é essa? Parece muito editor, né? De revista, assim, que coloca uma frase impactante, né? Acho genial, mas tem um sentido, né? Que só coloca. Iris vai defender Black Swan aqui na frente. Ah, eu acho bastante semelhante. Taronovski reutilizou muitas cenas e frames da obra. Sim, utilizou mesmo. Teve Black... Talvez Black Swan tenha mais impacto em cenas específicas por conta da atuação da Natalie Portman, que é realmente excelente. Mas não é pra negar que aquilo passou um pouco somente da inspiração. Passou a inspiração. Se passou, passou a inspiração. Ah, só uma cena que tem especificamente parecida, sim. Tem uma cena que é idêntica, não é que é parecida. Tem uma cena que é idêntica. É do banheiro lá, né? É do banheiro. É idêntica, né? É do banheiro lá. É adêntica, né? A CIDADE NO BRASIL